A obesidade é uma doença séria, uma doença crônica, uma doença grave. Estima-se que o número de casos de crianças obesas e adolescentes obesos aumentou 10 vezes em 4 décadas. Então o número de crianças é assustador hoje, o número de crianças obesas. Estima-se que a partir de 2022 existirão mais crianças obesas do que crianças desnutridas. O índice de massa corporal é uma ferramenta que a gente tem para medir a obesidade, para medir e classificar a obesidade. É uma ferramenta simples que a gente mede calculando, fazendo uma divisão entre o peso e a altura ao quadrado. E dependendo do valor que a pessoa se encontra, ela vai ser classificada como um indivíduo normal em relação a esse índice ou com sobrepeso ou obesidade. Mas ela não é o único parâmetro, porque um indivíduo, por exemplo, em relação ao adulto, por exemplo, que seja uma pessoa que pratique esportes, faça exercícios de resistência, como a musculação, por exemplo, e tem uma grande massa muscular, ele pode ter um índice de massa corporal bastante elevado, mas o percentual de gordura não. Então esse indivíduo não é considerado obeso. Como a obesidade é classificada somente, ela é determinada, diagnosticada somente por uma avaliação de saúde, é importante que os pais tenham sinais, observem sinais de alerta para a possibilidade dessa criança estar acima do peso. Crianças que usam roupas com um número muito acima da idade dela, crianças que estão perdendo roupas com muita frequência, isso significa que essa criança, ou ela pode sim estar crescendo muito, mas ela pode sim estar ganhando peso também, tá? Crianças que se queixam cansaço, crianças que não gostam muito de brincar, de correr, preferem ficar na televisão ou em equipamentos eletrônicos, crianças que preferem sucos e refrigerantes para saciar a sede no lugar da água, crianças que comem sobremesas todos os dias, que têm acesso fácil a guloseimas, crianças que têm gordura já evidente, aparente, principalmente na cintura, são crianças que provavelmente já estão acima do peso. Primeira coisa, é um risco aumentado de se tornar um obeso adulto, um risco é realmente bem maior, por exemplo, né, do que uma criança magra se tornar uma obesa adulta, além dos riscos de desenvolver diabetes, hipertensão, colesterol alto, doenças respiratórias, doenças articulares, né, assim, às vezes, locomotores mesmo, além de ansiedade, depressão, e na infância a gente tem particularmente o bullying, que é muito comum associado à obesidade infantil. O pilar principal para o tratamento de qualquer obesidade, tanto de adulto quanto infantil, são as mudanças no estilo de vida, é realmente a melhoria na qualidade da alimentação e o exercício físico. E a alimentação é fundamental para a nossa vida, não só a questão, é claro, a gente sempre deixa claro que não é falar de estética, não é, Asa, é falar de saúde. Sim, em primeiro lugar. A estética é a consequência, né, e eu me preocupo muito quando eu vejo um aumento em 15 anos de quantas crianças? É, foi o dobro. Dobro. 15 milhões e meio de crianças no Brasil. E aí a gente consegue linkar isso muito ao sedentarismo hoje, né, que os pais trabalham o dia inteiro, deixam as crianças em casa, muitas vezes, em frente a um tablet, ou em frente a um computador, ou em frente a danada da televisão. E, além disso, buscando opções práticas para que elas se alimentem, né, os danados lanchinhos das escolas, fáceis de levar, que está tudo empacotado, é só no supermercado comprar, já está lá na merendeira. E as refeições em casa que nem sempre os pais acompanham mais, né. Então, muitas vezes as crianças estão fazendo escolhas aleatórias, as escolhas que elas querem, que muitas vezes são mais palatáveis, não necessariamente saudáveis. E aí a gente vai vendo aí exatamente esses 15 anos, trazendo... Com certeza, se há 15 anos as crianças já estão assim, você imagina que já tem vários adolescentes aí com a obesidade que começou lá na infância, né, quando não na barriga da mãe. É, e também, exatamente, adultos também, né, quem tinha 15 anos, 15 anos atrás já tem 30. Exatamente. E pode ser que seja esse adulto obeso. Lembrando uma, se é mito ou verdade, né, que muitas pessoas ficam na dúvida ainda, a criança obesa será um adulto obeso? Não, não existe criança obesa que é adulto obeso, que não vive em um ambiente obesogênico, né. Agora, se ela nasceu em um ambiente obesogênico, ou continuou vivendo em um ambiente obesogênico, né, cheio de guloseimas, um ambiente que não proporciona prática de atividade física, ela vai quase que, com certeza, tornar um adulto obeso. Do contrário, não, né, você fala assim, ah, nasci gordinha, eu escuto muito isso no consultório, eu já nasci com 4 quilos. Não quer dizer que nasceu com 4 quilos, muito pelo contrário, né. E, inclusive, a célula de gordura da criança, ela é numericamente maior, e não em tamanho maior. A obesidade não controlada ou difícil de tratar é aquela obesidade quando a célula cresce. Então, é mais fácil, na adolescência, ou até na vida adulta, um adulto, principalmente, que começa a engordar, que são as células dele que vão crescer, ter dificuldade de emagrecer depois, do que uma criança que, ao longo da vida, até a puberdade, teve aquelas gordurinhas localizadas que, às vezes, são até normais para o estirão da puberdade, elas vão ser facilmente queimadas quando a demanda metabólica for maior. Então, isso é completamente errôneo. Sim, mas é exatamente isso. Se a criança, ela for gordinha, ela não, não que ela nasceu gordinha, como elas falam, né, de 4 quilos. Aquela que já está realmente obesa, ela foi diagnosticada, considerada obesa. Se não houver uma mudança, obviamente, quer dizer, ela vai continuar obesa, né? Agora, não significa que ela vai emagrecer, porque muitas vezes as pessoas têm medo disso. Então, eu vou emagrecer na adolescência, por exemplo, mas quando eu for adulto, eu tenho uma memória celular de gordura, as minhas células. Então, não é verdade. As pessoas, claro que não é para relaxar, não, gente. É para relaxar. Não, as pessoas têm uma memória do mau comportamento que elas tinham. Então, elas voltam a se comportar mal, porque existe esse relaxamento, e elas vão voltar a engordar. Mas não porque elas já foram gordinhas um dia, não. Não existe relação. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho